Do carrinho ao carrão, berço e decoração, enxoval e guarda-roupa, tudo tem um preço bom. Opa! Venha ver, vem pra casa do bebê. Venha ver, vem a ver, vem pra casa do bebê. A casa do bebê cresceu. Além de tudo pro seu bebê, você encontra a linha completa Infanto Juvenil. Casa do Bebê, na Avenida Dom Pedro I 1001. Venha ver, vem pra casa do bebê. Opa! Vem pra casa do bebê.